O vídeo registrou o assalto ocorrido na manhã desse sábado numa loja de celular em plena Avenida Siqueira Campos, bem no centro de Conquista. Enquanto um dos bandidos fica parado junto ao balcão, o segundo sai pegando o que vê pela frente. Depois vai até o fundo da loja e já retorna com a funcionária, que é obrigada a abrir a vitrine onde os celulares estão expostos. Os dois bandidos se aproximam da funcionária. Uma mulher desavisada chega à loja e entra. Mesmo momento que os bandidos percebem que foram descobertos por populares que passavam pela rua. Aí, eles tentam fazer a funcionária refém. As imagens não mostram, mas os bandidos largam a funcionária e atiram a esmo. Um dos disparos atingiu um veículo. A polícia procura identificar os suspeitos.